Música Estou só esperando o que vai acontecer Eu tenho pedra no sapato São os gatos tão estacionados Jogando vivo as pazes escuras Os gatos passam Forra todos e contra ninguém Colete o palco sempre pra confundir Estou só esperando o que vai acontecer Eu tenho pedra no sapato São os gatos tão estacionados Jogando vivo as pazes escuras Os gatos passam Música Um gato cheio de gasolina E olha o que eu te fizer Toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma Você não verá sobre mim Tudo errado mas se tudo bem O mundo passei como sempre quis Sai da minha frente E agora eu quero ver Não importa o seu saco Se eu sou mais um desesperado Filiando com o mundo as pazes escuras Os gatos passam O mundo errado mas se tudo bem O mundo passei como sempre quis Sai da minha frente E agora eu quero ver Não importa os seus atos Eu não sou mais um desesperado Chegando com o mundo as pazes escuras Mas se eu sou mais um desesperado Chegando com o mundo as pazes escuras 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri